Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, hoje diretamente aqui do cemitério São João Batista, em Fortaleza, no Ceará. Galera, hoje eu vou estar mostrando o túmulo do Francisco Ribeiro Bessa, mais conhecido como Cônego Bessa, certo? Francisco, ele que teve uma importante participação na história aqui de Fortaleza e hoje a gente vai estar homenageando ele, tá? O Francisco Ribeiro Bessa, gente, ele nasceu no povoação de Alto Santos, das Viúvas, no Ceará, no dia 12 de novembro de 1823 e faleceu aqui em Fortaleza no dia 8 de outubro de 1890. Ele foi um sacerdote católico, político, deputado provincial e também professor brasileiro. Ele que foi vigário de Limoeiro do Norte e também vigário da cidade de Beberibe, aqui no Ceará. Na vida religiosa, o Cônego Bessa ordenou-se padre aos 29 anos de idade, em 1852. Em 1861, foi intitulada a Diocese de Fortaleza, a primeira da província do Ceará. Neste mesmo ano, o Cônego Bessa disputa as eleições para a Assembleia Legislativa da província e consegue ser eleito. Com sua influência política, o Cônego Bessa lutou para a instalação da freguesia autônoma em Limoeiro do Norte, conseguindo isto por meio da Lei 1081, em 4 de dezembro de 1863. Em 1864, conseguiu autorização e é nomeado como o primeiro vigário da nova freguesia. E eu vou estar mostrando para vocês onde está sepultado o Cônego Bessa, tá bom? Ele também, gente, conseguiu na política um bom êxito. Ele que era irmão do Coronel Inácio Ribeiro Bessa, que foi eleito deputado provincial do Ceará, nas legislaturas de 1844 e 1846. Com a morte do irmão, o Coronel Inácio, o padre Cônego Bessa conseguiu votos suficientes para se eleger deputado provincial pelo partido conservador, chamado Partido Caranguejo, pelo primeiro distrito eleitoral do qual Rússia fazia parte. Cônego Bessa é reconhecido politicamente como principal articulador da emancipação da cidade de Limoeiro do Norte e da criação do distrito de Alto Santos. Hoje, Alto Santos já é uma grande cidade. Só dando uma informação, Alto Santos é a cidade onde está sepultada a maior compositora de forró do Brasil, que é a Rita de Cássia, e eu já gravei o túmulo dela lá na cidade também. Depois você pode dar uma olhadinha aqui no nosso canal, tá bom? Cônego Bessa foi, por seus relevantes trabalhos durante a epidemia da cólera em 1862, foi agraciado com a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo em 1871, certo? E eu vou estar mostrando para vocês onde está sepultado o Cônego Bessa. Já peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se não é mesmo seguidor aí do nosso canal, já segue, tá bom? E já deixa seu like também. E manda sugestão, tá certo? O Cônego Bessa, gente, está sepultado logo na primeira quadra aqui do cemitério, bem na entrada do cemitério São João Batista. Tá vendo aqui, ó, a rua é logo na entrada que ele está sepultado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Será que eu já passei? Eu acho que eu já passei, gente. Deixa eu ver. É, já passei, gente. Um pouco mais para trás. Vamos aqui. Já curte o vídeo, já fala, já comenta aí de onde vocês estão vendo esse vídeo, que é bem interessante para a gente. E já manda sugestão, tá? De qual vídeo vocês gostarão de ver aqui no nosso canal. Gente, esse é o túmulo do padre Francisco Ribeiro Bessa, tá? Ele, como já falei, nasceu a 13 de novembro de 1823, na freguesia de Limoeiro, certo? E tomou ordem sacras no ano de 1852 e faleceu a 8 de outubro de 1890. O Conego Bessa, gente, ele... Eita. O Conego Bessa, ele... Ele sofria de amolecimento cerebral, né? E ultimamente ele tinha mania de tentar contra a própria vida. No entanto, em um descuido, Conego Bessa acabou se atirando em um poço aqui na Avenida Visconde do Rio Branco, em Fortaleza, no dia 8 de outubro de 1890, vindo a falecer aos 67 anos de idade, certo? Sua morte, gente, causou muita comoção, porque ele era uma pessoa muito querida na cidade, né? E muito caridoso, que sempre podia ajudar as pessoas. E aí sua morte causou muita comoção. E no dia do seu sepultamento, gente, a cidade de Fortaleza, ela parou, né? Há relatos em jornais da época que o cemitério ficou pequeno para o sepultamento do padre Francisco Ribeiro Bessa, o Conego Bessa. E ele não, é claro, a gente não poderia deixar de estar homenageando ele, tá bom? Essa é a nossa homenagem hoje. Homenagem simples, mas feita com todo carinho para uma pessoa que prestou relevantes serviços à cidade de Fortaleza, tá bom? E às outras cidades também, no caso, de Moeiro do Norte, que ele é, historicamente, o fundador da cidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!